Uma mulher foi presa por perseguir um médico durante quatro anos. Ela seguia todos os passos dele, ligava a margem mil vezes em um único dia e até roubou o celular da esposa do médico. Esse caso não é o único, mas as vítimas têm perdido medo e denunciado esse tipo de perseguição que é crime e tem nome. Stalking. Ter a certeza de que você é observado a cada passo. Uma perseguição feita por uma pessoa próxima ou até mesmo por um desconhecido. Isso tem nome e é crime. Stalking é uma palavra em inglês que significa perseguição. Esse médico de Minas Gerais sabe bem o que é isso. Minha vida virou de cabeça para baixo porque você perde literalmente a sua paz, perde o chão. Ele é perseguido por uma ex-paciente desde 2019. Kawara Velk Ramos de Medeiros se apaixonou durante os atendimentos de emergência. Um amor não correspondido. Ela começou falando assim, é uma pessoa que não salva a vida do outro três vezes assim do nada, que alguma coisa tinha de espiritual entre nós dois. O médico decidiu então não atender mais a pessoa. E aí a situação começou a ficar doentia. No princípio, ela começou a me passar mensagens com fotos e vídeos de tentativa de suicídio em casa. Olha, você vai me deixar morrer em casa? Eu estou fechada no meu quarto, ninguém está sabendo disso aqui, só você. A única pessoa que pode me ajudar é você. Essa câmera de segurança flagrou Kawara no estacionamento do hospital, abordando o médico quando ele chegava para mais um plantão. Ela me entregou, inclusive, num pendrive, de que todas as ligações da minha esposa, como uma hacker mesmo. E comigo também ela fez um dossiê falando de mim, sobre a minha vida, como que eu era, como que eu sou e tudo, falando mal de mim. E esse dossiê ela entregou para as mães dos alunos que estudavam com o meu filho. Kawara, que tem 23 anos, também ameaçava a esposa dele. Nessa imagem, ela chega a agredir a mulher no carro. Ela roubou o telefone da minha esposa na mão dela, sobre violência mesmo. Então foi uma coisa muito grave e isso mexeu muito com a família, realmente. A vida da família virou um caos. Ela, em um único dia, me passou mais de 1.300 mensagens, me ligava mais de 500 vezes. O médico registrou mais de 30 boletins de ocorrência. Kawara foi detida duas vezes e passou mais de um ano foragida. Na última semana, ela foi presa pela terceira vez. A advogada dela não retornou o nosso contato. Hoje, ela é denunciada pelo artigo 147-A, stalking, roubo qualificado, desobediência e por descumprimento das medidas protetivas. E aí, agora, ela se encontra presa e estamos aguardando a designação de audiência de instrução em julgamento. Essa outra vítima, que também não quer se identificar, foi perseguida durante seis anos por Josimar Alves da Silva, um ex-funcionário do condomínio onde morou. Eu encontrei com ele num ônibus, ele começou a puxar assunto. Eu não liguei o rosto dele, aquele funcionário da época, né? E aí, quando eu fui descer do ônibus, ele veio descer atrás de mim. A perseguição não parou mais. Saía para almoçar, ele ia atrás de mim no shopping. Quando eu olhava, ele estava parado, encostado no posto, olhando para a minha cara. Eu comecei a fugir, né? Andar rápido, ele ia atrás de mim. Até que ele começou a falar comigo, a me puxar, a falar que ele gostava de mim e tal. E aí, eu procurei a polícia. Essa mulher é Rebeca Garcia, de 33 anos. Ela foi presa na Espanha, acusada por perseguição na Venezuela. São dezenas de denúncias que começaram a surgir há sete anos. Uma das vítimas contou à polícia que Rebeca escreveu para ela um livro de 500 páginas, com conteúdo sexual. A agressora aparece nessas imagens pulando no carro da vítima. Cenas dignas de um filme de terror que despertam a sensação de perigo constante. Um temor que as vítimas de perseguições aqui no Brasil também viveram. Era um estado de atenção o tempo todo. Durante esse período, familiares e amigos se solidarizaram com a situação e passaram a fotografar Josimar na rua. Foram sete boletins de ocorrência. Em 2019, o homem chegou a passar três meses na cadeia. A perseguição, agora, veio acompanhada de ameaças de morte em uma rede social. Até então, só andava na rua, seguia, parecia uma coisa mais inofensiva. Você não tem noção de que isso é um crime. Quando ele fez essas ameaças, que eu percebi que poderia virar uma coisa mais séria. Depois de mais uma denúncia, ela conseguiu uma medida protetiva. Josimar Alves da Silva foi preso novamente. A defesa dele não foi localizada. Se a perseguição está atrelada a um caso de violência doméstica, que é a maioria, ela pode pedir uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha. Ter essa sensação que está sendo observado e receber várias mensagens por dia nas redes sociais, de elogio ou crítica, nos dias de hoje, pode ser normal. Mas ser seguido 24 horas por dia, alguém assim que pareça, uma sombra é diferente. Essa perseguição contínua, insistente, pode refletir problemas psicológicos graves, que afetam a saúde física e emocional de vítimas e também perseguidoras. A pessoa pode ter até uma ruptura daquilo que é real para aquilo que não é real e se confunde dentro desse próprio quadro da pessoa. Ele deixa de viver a própria vida para viver uma vida fantasiosa que foi criada em relação ao que seria a vida a dois entre as duas pessoas. A pessoa que é stalkeada e o stalker, criando como se fosse um mundo paralelo da cabeça dela que faz todo sentido para ela. Apesar do medo, é importante denunciar. É importante tomar coragem. Às vezes é difícil, às vezes você fala e as pessoas não te acolhem bem, parece que você quer uma besteira ou está querendo parecer e tal. Mas é importante denunciar. O tempo de cumprimento de pena vai até dois anos. Mas isso não é nem o mais importante, e sim as medidas que a vítima pode obter a partir da classificação do ato dessa pessoa como uma perseguição.